Sua Alteza Imperial e Real, a Princesa Dona Cristina de Lende de Orleans e Bragança, esposa do Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, terceiro na linha sucessória ao trono brasileiro, celebra hoje o seu 66º aniversário natalício, traduzindo os sentimentos de todos os monarquistas e amigos da família imperial brasileira, desejamos a sua Alteza um feliz aniversário. Secretariado Pró-Monarquia, Casa Imperial do Brasil